A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos. Mais um momento que nós estamos aqui percebendo o ensinamento de cada momento deste livro. Nós estamos no livro Paulo Estevam, estudando os ensinamentos de um modo geral. Agora, nós estamos nesse momento que Abigail desencarnou, o Saulo está muito aborrecido, cheio de conflitos e está querendo arrumar um culpado para o sofrimento dele. Porque são oito meses após a morte de Estevam, ele caiu em si e ele gostaria de retomar todas as ideias dele, os desejos dele de casar com Abigail e ser feliz para sempre. E na hora que ele toma essa decisão, vai procurar Abigail, Abigail está doente e desencarna. Mas ela desencarna muito bem, com tranquilidade. Por quê? Ela conheceu Ananias, que veio falar de Jesus. Aquele mesmo Jesus que estevam no momento da morte, fala para ela sobre esse Jesus. E é através dos ensinamentos de Jesus que ela entra nesse processo de autoconhecimento, de compreender o objetivo da vida, da reencarnação, o objetivo da morte. Embora a religião judaica já trabalhasse essa continuidade da vida, a reencarnação, mas com Jesus esses ensinamentos vieram de uma outra forma. Lembram que o Gamaliel, que era o rabino responsável pelo Saulo, que quando ele fala a respeito dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus, ele diz, olha, nunca ninguém falou o que ele falou. Então, deixa eu ler, deixa eu meditar sobre isso. Porque era essa proposta nova, a proposta de um Deus misericordioso, era a proposta de um Pai Nosso, já não mais dividindo por religião, por casta, mas sim trazendo essa união que todos somos irmãos. Então, Jesus traz essa visão de união, derrubando nesse momento todos os preconceitos de raça, que naquela época tinha o preconceito da raça propriamente dita, que era chamada, tinha o preconceito político, social, econômico, enfim, o preconceito da saúde, as pessoas doentes, eram todas levadas para o vale dos leprosos, e com os ensinamentos de Jesus, os homens do caminho justamente preparam a casa do caminho, socorrendo os mais desvalidos. Isto é que foi, assim, uma, que causou perplexidade para o Gamaliel, e causou um conflito muito grande para Saulo. Porque aqueles desvalidos, eles não eram considerados filhos de Deus. E vem Jesus dizendo que era, e na prece coloca como irmão, Pai Nosso, são nossos irmãos. E isto é que foi, assim, de alta complexidade para o Saulo compreender. E, com esse ensinamento, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para a gente perceber qual é o movimento que a gente faz, íntimo, de conseguir fazer uma atividade, um pensamento, uma ação, onde todas as pessoas estão incluídas, sem mais a separação, mas também de uma maneira que nós, e quem está conosco, a cada instante, se desenvolva, que haja um progresso emocional, uma maturidade psicológica, uma promoção espiritual. Então, essa foi a proposta de Jesus, né? A cada sermão de Jesus, a cada ação de Jesus, havia sempre uma promoção espiritual. Jesus levava com que as pessoas amadurecessem psicologicamente nos momentos de reflexões, e que foram tantos os momentos, né? O momento da mulher adúltera, quando ela estava em pecado, ele pede para que o grupo faça uma reflexão sobre aquele erro, ou seja, a mulher estava completamente errada. E ele pede para que se faça essa reflexão. Em momento algum, ele passou a mão na cabeça dela, ou em momento algum, ele defendeu a atitude dela. Mas ele colocou todo mundo ali para pensar. Inclusive, a própria lei dos homens da época abordava já essa questão, e a lei dos homens falava o quê? O apedrejamento para a mulher adúltera. Então, naquele momento, quando Jesus fala, O que é que está escrito na lei? E falaram, a adúltera deverá ser apedrejada. Ele disse, então, cumpra a lei, mas atire a primeira pedra quem nunca errou. Naquele momento, Jesus promoveu ali um amadurecimento emocional, psicológico, e uma promoção espiritual do julgamento. De primeiro, julgar a si próprio. E essas questões são muito interessantes, porque o Kardec pergunta no livro dos Espíritos se há um mal em identificar o erro dos outros. E os Espíritos dizem que não há mal nenhum, dependendo do objetivo. Se a gente identifica o mal de alguém, a primeira coisa que a gente deve fazer quando identificar o erro de alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu também faço isso? É trazer para si como um espelho para saber se nós fazemos exatamente aquilo que a pessoa faz. O segundo passo é, aquele mal que a pessoa está fazendo, só causa mal para ela ou para um grupo? Se só causar mal para ela, aquilo é dela. Se o mal que a pessoa faz causar mal para o grupo, para a sociedade, aí sim deverá ser falado, porque devemos sempre proteger a coletividade. Então, todos esses ensinamentos que Jesus foi trazendo ali naquele momento, que era justamente que os judeus naquele momento, eles agiam diferentes, até com eles mesmos, porque os próprios doentes, eles eram completamente afastados para o vale dos leprosos. Tanto que o Gamaliel encontra um amigo dele, judeu, sendo tratado com muito carinho e foi curado, inclusive, na casa do caminho. Então, Jesus traz essas reflexões. E o Saulo, que tinha essa dificuldade de compreender essa homogeneidade, porque ele se sentia muito superior, por uma infantilidade psicológica dele, mas que as reflexões que Abigail vai trazendo para ele, também, nesse momento, causou para ele uma grande revolta. Ele agora está no momento da revolta até cair em si, quando ele se transformará em Paulo Guitarsson. Então, nós vemos, nesse momento, um Saulo que está muito revoltado com a sua própria situação, porque ele achava que ele tinha muito poder, mas o poder dele, o dinheiro dele, a sabedoria dele, não evitou a morte da Abigail. Então, nesse momento, ele está se sentindo, assim, fragilizado. E quando nós nos sentimos fragilizados e somos psicologicamente imaturos, o que a gente faz? Parte para a agressividade. Parte para buscar um culpado pela nossa infelicidade. Isto é uma imaturidade psicológica. Às vezes, nós estamos na família e aí nós começamos a culpar o filho, o marido, a mulher, a sogra, o vizinho, o chefe, o mundo. Nós vamos culpando as outras pessoas por nós não conseguirmos dar passos adiante. Então, isto é uma imaturidade psicológica. E a gente deve, na hora que identificar isso, deve procurar ajuda. Então, nesse momento de conflito que o Saulo está sentindo, ele já vivenciou a questão do próprio Estevão. O Estevão, o grande ensinamento que o Estevão deu foi o de quê? De confiança. Porque, quando ele mesmo fala, coragem, pai, exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Então, nesse momento aqui, foi quando ele justamente fala para o pai dele, aí era Gesiel aqui, ainda era o Gesiel, falando para o pai dele, coragem, pai, nosso Deus é de justiça e sabedoria. Quando o pai da Abigail, o pai do Estevão, lá atrás, nos primeiros capítulos, estava sofrendo uma grande injustiça, porque eles eram judeus, e os romanos estavam fazendo a lei altamente injusta. Então, eram os judeus sofrendo a injustiça naquele momento lá. E é interessante que, olha como as coisas se repetem, né? Lá no início do livro, quando o Estevão, ainda Gesiel, falando para o pai dele, sendo torturado, ele fala assim, olha, essas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes, que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco, Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças, no recesso mesmo dos nossos lares. em Roma, de tempos a tempos, todos os israelitas sofrem vexamos e confiscos, perseguição e morte. Mas, certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça, nos sofrimentos mais atrozes, a sua missão divina. Então, o Gesiel sabia disso e o Saul também sabia disso. Mas veja, neste momento agora, o Saulo está agindo com a mesma crueldade que o Antigo Egito agiu em cima dos judeus, que os romanos agiam em cima dos judeus e o Saulo agora, com o poder na mão, ele está fazendo a mesma grosseria, a mesma perseguição que ele está fazendo aos cristãos. Percebe que esse é o grande ensinamento deste momento do livro. O Saulo está repetindo o sofrimento e a perseguição que ele, o povo dele, sofreu desde sempre. E ele não está percebendo isso. E quantas vezes nós fazemos com os outros, provocamos nos outros as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que nós já passamos e que foi ruim quando nós passamos. Então, gente, nós precisamos aprender esse ensinamento. E aí, Jesus veio fazer o quê? Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. E isto, o Saulo não conseguiu entender. E o Gamaliel conseguiu entender. Porque as leis também dos judeus aqui estavam sendo muito severas com os cristãos. Aqui, nesse momento, é uma perseguição muito forte aos cristãos. Então, nós temos esse ensinamento de confiança do Estevão. Temos um momento da fé com a notícia do pai que eles tinham perdido todos os bens. Perderam tudo, tudo. E aí, o que ele fala para o pai dele? Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que Deus, antes de tudo, é o pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar, se amanhã mesmo, com socorro divino, poderemos sair desta casa, para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar, através do oceano e do deserto? Por que negaria, então, seu apoio a nós, que tanto amamos neste mundo? Ele é a nossa búscula e a nossa casa. Então, nesse ensinamento que o Estevão está nos dando aqui, esse de fé, esse de fé nesse Deus, baseado nesse socorro que esse povo já vem recebendo, neste momento agora, Saulo, que também sabe sobre isto, não está conseguindo aplicar os ensinamentos dele para os cristãos. Saulo está cego, Saulo está preso às questões materiais, ele está focado apenas nos ganhos dele, o que que ele vai ganhar? Porque ele está prometido para ser o rabino, ou seja, ele vai ter uma promoção dentro da religião judaica, só que nesse momento ele está perdendo tudo, ele perdeu a amizade de Gamaliel, ele perdeu Abigail que desencarnou, ele está perdendo a si próprio, mas mesmo assim, ele não consegue compreender ainda a lição, e quando a gente não consegue compreender a lição, a lição fica se repetindo, então, nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, quais são as minhas dores, o que que tanto me perturba, o que que me faz procurar um culpado para os meus sofrimentos, se eu estou sempre buscando um culpado para a minha felicidade, um culpado para a minha doença, um culpado para o meu desemprego, um culpado para as minhas questões amorosas, se cada um de nós na reflexão se identificar que está se tornando um buscador de culpados, esse é o momento da gente parar e da gente aprender com esses ensinamentos daqui, porque o Saulo agora, neste momento, ele é um buscador de culpados porque ele está se sentindo infeliz, inseguro, pequeno, desautorizado, incapaz, impotente, por quê? Porque ele não está dando conta de controlar o avanço dos cristãos, ele não está com a autoridade dele, religiosa, ele não está conseguindo frear que os próprios judeus se tornem cristãos, ninguém está obedecendo as proibições dele, ele está caçando e matando as pessoas e quanto mais ele manda matar, mais cristãos aparecem, e os cristãos estão desencarnando felizes por saberem sobre a morte, não sofrerem pelo apego ao corpo, estão vislumbrando o mundo espiritual, o Saulo nesse momento está perdendo, perdeu a mulher que ele ama, primeiro por conta do egoísmo e do orgulho dele, segundo por conta das leis da vida, a tristeza abateu tanto a Abigail que levou ela à morte, então o Saulo que era tão viril que lidava tanto com o poder, com as ordens, ele está esvaziado, ninguém mais está fortalecendo, as coisas não estão acontecendo como ele quer, então veja, ele não tem mais o poder, ele não tem mais a força, ele não tem mais a decisão e as coisas continuam acontecendo, então nesse momento o que ele está buscando? um culpado para todas as aflições da vida dele e veja que é neste momento que ele está mais atordoado e nós precisamos aprender com esse ensinamento porque quantas vezes ficamos atordoados querendo caçar, querendo colocar o nome de alguém arrumar um culpado para as nossas infelicitações e nesse momento ele concentra todos os esforços nele para caçar Ananias porque ele acha que Ananias é que foi que matou Abigail por trazer para Abigail as notícias de Jesus quando o próprio Zacarias está falando olha foi justamente os ensinamentos de Jesus que a manteve com serenidade embora ela percebendo essa morte próxima e todos os ensinamentos que o Ananias traz a própria Abigail ela também passou por isso lá atrás com o próprio Estevam na prisão quando ela estava presa com o irmão com o pai que eles estavam fazendo aquela reflexão sobre as incertezas do dia o que ia acontecer no dia seguinte ninguém sabia antes quando o pai dela foi açoitado até a morte e aí o o Estevam faz uma pergunta para ela estás triste ficaste triste com o proceder do nosso pai Abigail pergunta para o Estevam e ele diz de modo algum estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção porque de outro modo Deus não teria mandado essas experiências então Abigail ela já tinha essa visão da resignação então quando ela escutou as orientações de Jesus ela assimilou muito rapidamente quando o Saulo ainda está muito preso às questões da vaidade do conhecimento do conhecimento e o Estevam eles já estavam no nível de compreensão de sede de compreender a vida o Saulo está na fase da vaidade da vida muito preso às questões da materialidade então essa é a grande diferença embora o Saulo e o Estevam tivessem o mesmo conhecimento da religião o Saulo além de ter o conhecimento ele tinha a função do ser religioso mas o conhecimento era o mesmo mas a consciência do conhecimento era diferente veja que Estevam ele era um praticante da religião judaica Saulo era um praticante e um aspirante a ter um carro dentro da religião Gamaliel já era um rabino ele já tinha uma função os três estavam na vibração diferente os três tinham o mesmo conhecimento da religião mas tinha a consciência a compreensão diferenciada então que fique esse ensinamento para nós hoje para que cada um se questione em que ponto você está da sua vida no sentido de compreender assimilar ter consciência dos ensinamentos de Jesus desses ensinamentos que provocam e que promovem o ser o ser espiritual que cada um de nós se apaixone por esta ideia por este foco de querer ser uma pessoa melhor a cada instante de não mais buscar nenhum culpado para as suas infelicitações mas sim compreender essas infelicitações e se questionar eu sou responsável por elas e o que que eu posso fazer para que de hoje em diante eu seja diferente e assim eu me promova espiritualmente esse fica o grande ensinamento de hoje muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima